Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Há 5 mil anos atrás, Deus pessoalmente apareceu nessa terra. Ele veio por amor a todos nesse mundo. Porém, quando Ele foi embora, o mundo caiu numa escuridão total. Todos os sacerdotes guardavam o conhecimento para si e achavam que não poderia ser dividido com ninguém, inclusive o mantra mais sagrado. Somente eles que cantavam. Então, um grande mestre chamado Advaita Charya foi até as margens do Ganges e ficou meditando profundamente. Especialmente sobre o que poderia ser feito pelas pessoas em geral. Então, sabendo que Krishna, o próprio Deus, gostava muito de uma planta chamada Tulasi, Ele pegava folhas dessa planta e oferecia a Deus juntamente com a água do Ganges. Ele dizia assim, E pela devoção pura desse grande devoto, o Sr. Krishna concordou em descer para o bem de todas as pessoas do mundo. Quando Ele apareceu, Ele apareceu no ano de 1486. Seu pai se chamava Daganata Mishra. Era um sacerdote erudito. Ele foi para Nova Duipa como estudante. Naquela época, Nova Duipa era o centro da cultura e educação de toda a Índia. Ele residiu às margens do Ganges e acabou se casando com Sati Devi. Daganata Mishra teve várias filhas, porém a maioria delas faleceu muito jovem. Ele teve dois filhos que foram sobreviventes. Um chamado Vishwarupa e o outro chamado Vishwambara. E eles se tornaram o objeto da feição paterna. O décimo filho, o mais novo, que era chamado Vishwambara, mais tarde ficou conhecido como Nimai Pandita. E depois de aceitar a ordem renunciada, ele foi conhecido como Chaitanya Mahaprabhu. O Sr. Chaitanya exibiu suas atividades transcendentais por 48 anos nesse planeta. E então, ele desapareceu desse mundo mortal. Uma das histórias que eu acho bem importante sobre o Sr. Chaitanya é a seguinte. Quando o Sr. Chaitanya estava no colo da sua mãe, logo que ele apareceu nesse mundo, ele ficava chorando e todo mundo tentava acalmá-lo e ninguém conseguia. Mas quando as pessoas cantavam os nomes de Deus, ele parava e começava a bater palmas. Isso demonstrava que o Sr. Chaitanya veio para ensinar a todos que se deve cantar os santos nomes de Deus.